Música O ano do Legislativo começou com um novo comando na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. O vereador Shakespeare Carvalho, do PRB, assumiu a presidência da Câmara pelos próximos dois anos. Shakespeare assume o cargo mais importante do Legislativo com a missão de aproximar a Câmara da população e a de fortalecer a independência da casa em relação ao Executivo. A gente sabe que a Câmara é um órgão fiscalizador, que temos que observar bem os projetos que a cidade recebe e acho que a Câmara agora vai olhar mais atento ainda a todo esse processo que vem do Executivo para o Legislativo. Formado em direito, o novo presidente aposta em novas iniciativas como a Câmara Itinerante e palestras em escolas para ampliar a interação com a população. Temos que trazer de volta, resgatar mais ainda esse processo de trazer a população para perto da Câmara e não esquecer de levar também a Câmara para próximo da população. As mudanças anunciadas receberão o apoio de outros quatro membros da mesa diretora até dezembro de 2016. Ao grupo compete orientar e dirigir os trabalhos em plenário, autorizar a abertura de sindicâncias e inquéritos e comandar as atividades da Câmara, que tem um orçamento previsto de R$ 51 milhões para este ano. Em seu quinto mandato, o vereador Dier, do PROS, ocupa o cargo de primeiro vice-presidente. O parlamentar já atuou como presidente do Legislativo por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2008, e foi ainda o idealizador do CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, que oferece serviços gratuitos à população. A vaga do segundo vice-presidente ficou com o vereador Rogério Ciborgue, do PV, que está em seu primeiro mandato. Essa nova mesa, formada nesse bienio por três novos vereadores de primeiro mandato, que é uma coisa inédita em nossa cidade, que essa nova mesa diretora tenha uma independência, mas com uma independência com respeito ao executivo. Quem é o patrão é a população, então a gente tem que estar aqui atendendo o que a população espera. Também compõem à mesa os vereadores Willis, do PROS, no cargo de primeiro secretário, e Amélia Naomi, do PT, indicada para o cargo de segunda secretária.